O sorteio na CBF definiu o Bahia como adversário do Azul Espato Branco na terceira fase da Copa do Brasil. O primeiro jogo será em Salvador. Com o adversário definido, o Azul Espato Branco avaliou o confronto. Agora é se preparar. Adversário difícil, adversário forte, camisa pesada. Sabemos que o Bahia, se tratando do nosso adversário, é uma equipe que tem uma torcida apaixonada. O primeiro jogo lá. E aí a possibilidade de vir e decidir em casa. A expectativa agora é para o jogo da volta. No sorteio, ficou definido que o jogo decisivo será com o mando do Azul. No estádio Os Pioneiros, alguns ajustes estão sendo feitos. No gramado, estão sendo instaladas estas grades. Como proteção aos atletas para que não ocorra invasão ao gramado. Segundo o Azul, é uma exigência também para a Série D do Campeonato Brasileiro. O regulamento da CBF exige um público mínimo de 10 mil lugares para a competição. Existe uma alternativa de ampliar a capacidade do estádio. E o Azul não descarta que o jogo possa ocorrer em Pato Branco. A gente está correndo aqui também contra o tempo com a possibilidade de ter esse sonhado jogo com uma camisa forte, que é o Bahia, aqui em Pato Branco. Um jogo histórico para a cidade, um jogo histórico para a região. E nós não vamos medir esforços. Porém, a gente sabe que a gente tem que fazer o que está dentro das possibilidades. Hoje, nesse momento, o estádio não atende o regulamento. Eu estou indo na quinta-feira para ter uma reunião lá na CBF presencial. E vamos trabalhar, sim, com a possibilidade de ser em Pato Branco. Após a reunião na CBF, o Azul deve decidir se investe na ampliação do estádio para o jogo ser em Pato Branco ou se opta para uma alternativa, até mesmo em Santa Catarina, para o duelo. A data para o primeiro jogo da terceira fase é 20 de abril. E o jogo da volta em 11 de maio.